Clebson Lima e a planta dos paredões Ô véinha fogosa, ô véinha danada Sou o véinho pra dançar, vai Ô véinha, seu paredão Pai Clebson Lima O véinho tá sentado, cuspinha, se ele quebrou A véinha assanhada, querendo fazer amor A véinha no terreiro, só se vê o poeirão Sofoneiro arretado, quando puxa o bar deitão O véinho tá sentado, cuspinha, se ele quebrou A véinha assanhada, querendo fazer amor A véinha no terreiro, só se vê o poeirão Toca, toca esse pendrive do rei dos paredão Véinha fogosa, véinha danada Quando puxa a pisadinha, vira a saia, ela rebola Véinha danada, véinha fogosa Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola Véinha danada, véinha fogosa Quando solta a pisadinha, vira a saia, ela rebola Véinha danada, véinha fogosa Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola Vai! Ei! Toque de novo! Forró dos B-Boys O véinho tá sentado, cuspinha, se ele quebrou A véinha assanhada, querendo fazer amor A véinha no terreiro, só se vê o poeirão Sofoneiro arretado, quando puxa o bar deitão O véinho tá sentado, cuspinha, se ele quebrou O véinho, o véinho, o véinho A véinha no terreiro, só se vê o poeirão Toca, toca esse pendrive do rei, dos paredão Véinha fogosa, véinha danada Quando puxa a pisadinha, vira a saia, ela rebola Véinha danada, véinha fogosa É quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola Véinha danada, véinha fogosa Quando solta a pisadinha, vira a saia, ela rebola Véinha danada, véinha fogosa Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola Vai! E aí, toque de novo, de novo Glebisson Iba